Olá, muito boa tarde para vocês que estão entrando aqui na transmissão, mais uma live no site bnews.com.br, no Instagram, arroba Bocão News, e como vocês já estão acompanhando durante todo esse mês de junho, a gente tem trazido muitos conteúdos acerca do tema sustentabilidade e meio ambiente, afinal de contas é o mês junho verde, o mês onde esse tema é mais amplamente debatido e a gente aqui do Bocão News resolveu também levar para você, que é nosso leitor, que já acompanha a gente e o nosso trabalho há algum tempo, levar essas temáticas. Hoje a gente bate um papo aqui com o Rogério Cedrais, ele é presidente da Embasa, que é a concessionária de serviços de saneamento aqui do Estado. Boa tarde, presidente, seja muito bem-vindo ao site bnews, a nossa live aqui no arroba Bocão News. Boa tarde, Rafael, boa tarde a todas as pessoas que hoje assistem também ao site. Presidente, vamos começar falando sobre a importância de trazer esse assunto à tona. Óbvio, a gente está no junho verde, que assim como outros meses que fortalecem determinadas campanhas, como outubro rosa, novembro azul, é o mês onde a gente fala muito do meio ambiente. Só que esse é um tema que, pela sua importância e pela sua grandeza, deve ser debatido durante todo o ano. Qual que é a importância para o senhor de trazer essa temática à tona e de trazer essa discussão aqui para a imprensa e para todo o público baiano? Eu acho fundamental. A temática ambiental tem que estar sendo discutida constantemente. Lógico que a gente tem o mês do junho verde, que é um destaque que se dá exatamente para a gente trazer esse tema para um ponto mais focal, uma discussão mais ampla, porque a gente tem o meio ambiente como nosso habitat, onde a gente vive, ele é fundamental, não só para o desenvolvimento nós, como pessoas, como também para todo o ambiente em que a gente vive. E a Embasa, por sinal, é uma empresa que, muito mais até do que levar água e trazer o esgotamento sanitário, é uma empresa que tem um cunho ambiental muito forte e tem isso muito enraizado dentro da sua estrutura. E, sem dúvida, vocês estão de parabéns até para trazer essa temática, essa discussão de forma tão veemente. Parabéns a vocês. Valeu, valeu, presidente. Agora, a Embasa, ela faz o cuida do serviço de saneamento de quase toda a Bahia, na verdade. Mais de 99% do Estado, é isso? Não, hoje a gente atende cerca de 80% do Estado. A gente atende hoje 368 municípios dos 417 existentes, mas em termos de população, até mais representativo, porque a gente atende todos os grandes municípios do Estado, hoje são atendidos pela Embasa. Então, 368 municípios, municípios que têm esgoto doméstico, que produz um esgoto que deve ser tratado antes de ser descartado e de ter a sua origem direcionado ao mar, por exemplo. Qual o trabalho desenvolvido pela Embasa acerca desse esgoto e de todo esse material que é produzido, que obviamente deve passar por um processo que o senhor pode explicar melhor do que eu. Como é que é feito esse processo dentro da Embasa? Bom, a Embasa, ela é uma empresa que hoje se preocupa muito com essa parte de tratamento e de destinação final. Então, a Embasa hoje, ela tem dentro de sua área de atuação uma cobertura perto dos 45% de esgotamento nos municípios que nós atendemos, isso quer dizer que tem alguns municípios que ainda dependem de novos investimentos, de crescimento, mas mesmo assim, diante hoje do cenário nacional, a gente tem uma posição ainda de destaque nessa parte de esgotamento sanitário. E todas as áreas onde nós implantamos esgotamento, a gente faz o esgotamento completo, ou seja, a gente faz tanto a coleta, o transporte desse esgotamento, tem sempre a parte de tratamento e disposição final. A forma como isso é feito é muito variável, depende de cada condição do município, da região, dos corpos receptores. Então, nós temos, por exemplo, aqui para a região de Salvador, a gente tem emissários submarinos. Nós temos dois emissários submarinos, um que fica ali no Rio Vermelho e um que fica aqui na boca do rio. Então, todo esgoto captado, mesmo que saia lá de Itapuã ou até a parte do subúrbio rodoferroviário, esses esgotos são transportados até os emissários, passam por um processozinho que a gente chama de condicionamento prévio, que é tirada de sólidos e é lançado no esgoto ou no emissário e deságua aí na parte do oceano para que haja depuração natural desses esgotos nos oceanos. É um processo que é utilizado em várias partes do mundo, muito eficiente, e que passa por toda uma gama de estudos para garantir a sua eficiência. Então, a cidade de Salvador e Laura de Freitas, que também tem um esgoto em implantação, que vai vir para um desses emissários também, tem essa solução de tratamento e disposição final. E nós temos várias outras aí, nas várias outras cidades que nós atendemos. Nós temos cidades como Vitória da Conquista, hoje Vitória da Conquista é considerada uma das cidades de melhor atendimento do Norte e Nordeste em termos de saneamento. Então, já temos um índice de cobertura bastante elevado no município. Temos a estação de tratamento, feito todo o tratamento, ou seja, chega aquele esgoto bruto e o efluente que sai já é um efluente bem tratado, dentro das condições exigidas, para que ele retorne a algum manancial receptor. Então, é isso que a gente tem feito. O importante é dizer o seguinte, aonde a embasa normalmente começa a implantação de esgoto, ela não faz só afastamento, ou seja, tirar da casa e jogar na frente. A gente faz o processo completo, inclusive tratamento. O que a gente tem realmente algumas cidades que esse processo não tem, não cobre a cidade inteira, não é? Às vezes tem cidades que tem 40% de cobertura, 60%, 80%, a cidade salvador, hoje nós temos algo em torno de 83% de cobertura, de infraestrutura instalada. Então, às vezes se questiona muito, ah, mas a gente vai ver o correndo com esgoto dentro. Porque mesmo dentro dessa área que já tem a infraestrutura instalada, os 83%, significa o quê? Nós já temos lá as tubulações para a coleta do esgoto, já temos as elevatórias, já está tudo implantado. Mas, não quer dizer que o cliente, que é aquele domicílio, todos os domicílios estão ali ligados. Alguns, mesmo você tendo a infraestrutura, acabam ligando na drenagem, o que prejudica a drenagem urbana da cidade, acaba caindo esgoto nos corregos. E esse é um trabalho que a gente tem sempre perseguido para identificar a medida do possível e tentar buscar essas interligações. Eu acho que não é novidade, a gente tem, por exemplo, em cidades de grande porte, eu acho que no país inteiro, uma condição de muitas ligações não regulares. Às vezes aquele domicílio, porque por uma série de razões ele não tem a sua ligação regular, ele faz uma ligação que a gente chama às vezes clandestina, que gera opção de inconveniente para o sistema e para os próprios usuários do entorno dele. E, normalmente, esses clientes também acabam não fazendo sua ligação regular e esgoto. E mesmo que você tenha já o investimento feito, a estrutura ali colocada, isso aí acaba indo para uma drenagem, consequentemente para um córrego, consequentemente para uma praia. Então, a gente tem algumas ações, inclusive, para mesmo que não tenha nenhuma recompensa à companhia, a gente faz o que a gente chama de captações em tempo seco. Ou seja, nos períodos de estiagem, até para dar uma garantia de melhoria, de vulnerabilidade de praia, de retirada desse esgoto, a gente capta esses córregos urbanos, joga para dentro do nosso sistema e vou até para os emissários, como uma forma de, pelo menos, minimizar esses impactos que podem ocorrer com esses lançamentos indevidos em algumas regiões. E temos parte da cidade, ou seja, só tem 83% de cobertura, significa que eu ainda tenho 17% da cidade que também ainda não tem o esgotamento totalmente implantado, que é o que a gente tem perseguido. Nós temos uma grande obra hoje, por exemplo, de Salvador, que são três grandes bacias que a gente está, espero, botando em operação ainda no final desse ano, início do ano que vem. E temos uma última bacia, que seria a bacia final, digamos assim, que a gente já está em projeto. E eu espero que em breve a gente comece também essa intervenção para deixar Salvador como uma das cidades mais bem atendidas também em esgotamento sanitário. Ô, presidente, a condição de vulnerabilidade das praias, por exemplo, nas cidades litorâneas, como Salvador, depende diretamente dessa cobertura a que o senhor se referiu? Também, também. Na realidade, assim, Salvador já tem uma grande cobertura, a maioria das praias já tem infraestrutura instalada, mas é como eu te falei. Onde você tem áreas de ligações também clandestinas, né, de ligações não regulares, digamos assim, normalmente essas regiões, mesmo que uma estrutura de esgoto na frente da casa, a embasa não entra na casa do usuário para obrigar essa ligação. Tem que ter também esse pedido da ligação de água, da ligação de esgoto. Como a gente sabe que em algumas regiões, às vezes, a própria população acaba fazendo a sua ligação de forma indevida, ela também lança seu esgoto, às vezes, de forma indevida. Então, isso gera para a gente dois grandes problemas. O primeiro é quando ele lança seu esgoto, não chama embasa para ligar e acaba fazendo sua própria interligação. Ele, normalmente, acaba ligando na primeira condição que ele achar para fazer o afastamento do esgoto de sua casa. E isso pode cair sendo ligado em uma drenagem. Consequência, ele vai prejudicar a drenagem, que é uma ação do município, mas que prejudica a drenagem se os clientes fizeram dessa forma. E vai acabar nos córregos da cidade e também na praia, no deságua, sempre na praia no final. E a gente acaba fazendo captações em tempo seco para minimizar esse problema. E o outro é que, às vezes, o cliente liga a própria drenagem, ou seja, a água de chuva em sua casa, na rede de esgoto. Porque, às vezes, as de esgoto são de menores de âmbito, são menores. As de drenagem são maiores, porque elas têm o quê? Grandes volumes nos períodos de chuva, não é isso? Então, ela tem que ter capacidade para períodos curtos de volume, mas com grandes intensidades, principalmente em Salvador, com a cidade de Chovemú. Esgoto, não. Ele tem um volume teoricamente constante, que é aquela população usando as suas instalações sanitárias e lançando esgoto. Então, se você lança a drenagem lá dentro por um equívoco, os períodos de grande chuva são tubulações que não comportam. Então, você acaba gerando outro problema, os extravasamentos de esgoto, problemas semelhantes. É por isso que a gente tem sempre campanhas educacionais sobre isso, tentando exatamente alertar os clientes para a gente fazer as coisas da forma mais regular possível, que ajuda a todas. Ajuda a cidade, ajuda aos vizinhos, ajuda todo mundo. Então, isso eu acho que é um trabalho que tanto a Embasa, as próprias prefeituras têm feito também, para que a gente discipline esse bom uso das infraestruturas. São volumes de recursos muito altos, são investidos, para a gente equacionar esses problemas. E isso ajudaria, sim, muito nessa solução e no equacionamento de uma série de extravasamentos de problemas que a gente ainda tem em algumas áreas urbanas. Ok. Para você que chegou agora na transmissão aqui no Instagram, arroba Bocão News, a gente bate um papo com o Rogério Cedrais, ele é presidente da Embasa, empresa que cuida dos serviços de saneamento aqui na Bahia. Presidente, com relação, o senhor falou aí com relação ao investimento, como é que está a Bahia, a Embasa, no caso, na área de tecnologia para o tratamento desse esgoto? Qual a situação hoje da Embasa em relação a isso, perante aos outros estados do Brasil? Eu diria que a gente tem uma situação de destaque, inclusive. A Embasa tem hoje, como eu falei, uma série de sistemas de tratamento espalhados aí no Estado inteiro, com as mais variadas tecnologias. A gente sempre busca adaptar a melhor tecnologia para cada região. A gente tem regiões mais semi-áridas, regiões mais úmidas, regiões com solos menos permeáveis, regiões com mais dificuldades de recursos hídricos. Então, a gente tenta equacionar e cada projeto novo, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Então, a gente tem desde dafas, lagoas, emissários, ou seja, uma série de tecnologias aí colocadas. Inclusive, a gente pode destacar, nós temos um grande projeto em andamento com financiamento do KFW, o Banco Alemão, onde nós estamos desenvolvendo um projeto de uma grande estação de tratamento que vai atender a região de Camassari, de Asdávila, toda aquela região. E já é uma estação de nível terciário, que a gente chama. Ou seja, a ideia é que esse projeto, a estação de tratamento desses esgotos, ele já consiga tratá-lo da melhor forma possível, em condição dessa água ser reutilizada depois. Inclusive, nesse projeto, leve em consideração isso, afinal de contas, o recurso hídrico também, cada dia, ele é mais escasso. A gente sabe que em termos de quantidade e qualidade, as cidades crescem, as demandas aumentam, e a gente tem que cuidar muito bem desses mananciais. Então, essa é mais uma estação já com um nível maior de tratamento, para que o efluente que a gente seja, aquele esgoto, depois de todo o processo de tratamento, ele possa ser reutilizado, ou na indústria, ou na agricultura. Então, esse é um projeto bastante interessante que tem sido feito. São poucas estações como essa que nós temos hoje no país, é um investimento relativamente alto, e a gente está fazendo isso já com financiamento. Então, esse financiamento vai, além de estender novas redes de esgoto, fazer uma estação de tratamento para esse reuso. E essa estação ainda vem com a tecnologia agregada. Ela vai também gerar energia no próprio processo de tratamento de esgoto. A gente sabe que o esgoto gera uma série de gases, e esses gases a gente está utilizando exatamente para geração de energia, e essa a gente está chamando de as estações que vão ser quase autossuficientes. A própria energia demandada por ela, a gente vai gerar na própria estação. Nós já temos um projeto em funcionamento nesse sentido, que é uma das estações de tratamento que atende a cidade de Feira de Santana. Lá nós tivemos um projeto junto com a Coelba, onde nós temos hoje a captação de gases dessa estação de tratamento e geração de energia. Então, 70% de toda a energia consumida ali naquela estação, a gente gera com o próprio tratamento do esgoto. Então, é mais uma ação que a gente faz, garante o efluente de qualidade e ainda garante geração de esgoto para minimizar os custos e também trazer energia mais limpa para o nosso processo produtivo. Bacana. Presidente, o problema de saneamento básico, aliás, o saneamento básico já foi um problema muito maior no Brasil do que é hoje. O senhor citou aqui a cobertura de 83% na capital baiana e lembrando que o problema de saneamento básico também se transforma em um problema de saúde pública, que é muito mais grave também, não é só um problema de infraestrutura. Há uma perspectiva, uma previsão da Embasa para aumentar essa rede aqui, para aumentar a cobertura em Salvador e em todo o estado da Bahia? Não, tem sim. Eu acho assim, a Embasa tem hoje números, o estado da Bahia tem números hoje muito representativos do país como um todo. Eu vou dar alguns números, acho que são bastante pertinentes para essa discussão. A Bahia fez de 2007 para cá, ou seja, nos últimos 13, 14 anos, quase um milhão de novas ligações de esgoto. Ou seja, são mais de um milhão de novas casas estão interligadas no nosso sistema de esgoto, feito nesse último período de lá para cá. Se a gente pegar só de 2015 para cá, a gente fez mais de 430 mil ligações de imóveis ao sistema de esgoto, isso em todo o estado. Isso significa um atendimento de mais de um milhão de pessoas de 2015 para cá e dois milhões e meio. Então, é um crescimento muito significativo. Em termos do que a gente tinha até ali 2007, a gente teve um crescimento de 187% no número de ligações. Ou seja, é um volume de investimento muito alto, porque até diferente de água, os investimentos de esgotamento sanitário são mais vultosos, eles exigem mais recursos para se implementar os sistemas, porque são sistemas com gravidade, exigem mais investimentos para os demais. E o estado da Bahia tem um crescimento bastante significativo nesse último período. Ainda temos um déficit grande para cobrir, não é? Mas, assim, se a gente mantiver a mesma intensidade de investimento que mantivemos nos últimos anos, nós vamos cumprir, sim, aquela meta que está saindo do novo marco regulatório de se chegar em toda a área de cobertura com índices de próximo de 90%, ou até superiores a 90%. Então, hoje, nós já estamos aqui com 45% na área de atuação da companhia, lógico, e mantendo esse mesmo volume de investimento e capacidade de implantação que se tem, nós vamos, sim, conseguir estruturar a empresa e o estado para ter esse serviço de esgoto em praticamente todos os municípios em que a Embasa estiver autônoma. Esse número de 83% é Salvador ou Bahia? Salvador. O estado como um todo, na região de cobertura da Embasa, ele tem algo em torno de 45%. Ok. Agora, a gente falou bastante da questão do esgoto. Com relação à água, eu vejo muito outdoor e campanha da própria Embasa contra o desperdício, que é uma coisa também que preocupa muito, o desperdício de água. De que forma a Embasa tem observado essa situação? Também, se o senhor tiver alguns dados para passar para a gente com relação ao desperdício, de que forma o senhor percebe o público? De que forma eles recebem essa campanha e respondem dentro de casa? Não, eu acho que é uma campanha que tem sempre surtido efeito. É uma campanha que já vem acontecendo há bastante tempo. A água é um bem infinito no planeta. Vocês sabem que, se a gente pegar o volume de água no planeta, ele é gigantesco. Contudo, a maior parte dessa água está nos oceanos, ou ela está nas geleiras, ou ela está no subsolo. Então, nem toda essa água você tem acesso. Então, a parcela que a gente tem acesso de água de qualidade, de água doce, para que a população possa usar, ela é bem mais limitada. Então, nós temos que fazer um bom uso dela. Então, a Embasa, uma das preocupações grandes que se tem é pelo bom uso desse produto, que é essencial. Nós somos uma empresa de transformação. Nós vamos no meio ambiente, pegamos uma água nos mananciais, nos rios, no subsolo, trazendo essa água, às vezes vem em condições bem complicadas. A gente sabe a cor dos rios, como é que a gente entra num processo de tratamento de produtos químicos, vai num processo completo de tratamento, bem complexo, onde se faz correção de pH, garantia de retirada de todos os produtos que possam ser nocivos, faz todo um processo de acompanhamento da qualidade dessa água, estágio por estágio, e depois a gente entrega essa água para o nosso cliente, através de todas as tubulações que nós temos. Então, tem um processo completo. Então, é importante que essa água seja bem usada. O que a gente quer é isso, que quanto mais bem usado, mais a gente vai ter sempre a disponibilidade para o bom atender de todos. Então, o que a gente tem hoje, em termos de volume de desperdício? A Embada faz uma série de campanhas para o bom uso, evitar muito tempo de chuveiro aberto, se ensabuar com chuveiro fechado. São as ações que, internamente, todos podem fazer. Se preocupar se tem vazamento no interior da casa, se preocupar se tem vazamento principalmente nas descargas, que a gente sabe que é um local que normalmente acontece esse tipo de problema, porque esse bom uso garante, não só para a nossa geração, como para gerações futuras, a disponibilidade desse importante produto. Muito se fala, por exemplo, de perdas. Os sistemas brasileiros têm perdas muito elevadas. Tem uma certa parcela, realmente, mas a gente tem que entender o que compõe essas perdas, por exemplo. A maior parcela dessas perdas é o que a gente chama de perdas comerciais. São aquela água que, efetivamente, foi entregue a um usuário e que, por algum motivo, nós não conseguimos medi-la. Isso vai por questões de problemas de medição, de qualidade de medição, que a gente tem feito um investimento pesado para corrigir, e problemas também de ligações clandestinas e fraudes que a gente tem, infelizmente, nos grandes centros, índices muito elevados. Muito elevados. Então, a maior parte dessa água, que se fala que é a água de perdas, a maior parte dessas perdas, na realidade, elas chegaram a um usuário, o usuário recebeu essa água, que a gente não conseguiu foi medi-la, por algum motivo, ou por ser clandestina, ou por ter uma fraude, um bypass de um hidrômetro, ou porque realmente pode ter sido vazamento. E o que a gente tem de números, por exemplo? Aquela ligação que está lá regular, que recebe a conta dela direitinho todo mês, que tem a medição dela corretinha, que paga a sua conta normalmente, normalmente o usuário, hoje, cada dia mais, ele se preocupa no bom uso de sua água. Ele evita o desperdício. Ele hoje se preocupa com o tempo do uso da água, do quanto ele molhou de grama, se for o caso, do quanto ele deixou aberto, lava o carro com balde, em vez da mangueira, exatamente porque, no final, isso vai gerar uma conta. Então, isso gera uma preocupação e uma economia. Por exemplo, em termos de números, a gente faz medições desses processos em algumas áreas que nós temos muitas ligações clandestinas. O índice médio de consumo de uma ligação dessa, ela chega a ser três a quatro vezes de uma ligação regular. Ou seja, se ele não tem, hoje, a preocupação do consumo, porque não vai ter isso de impacto em conta no final, também não tem muita preocupação pelo bom uso. Então, a torneira fica aberta, às vezes o registro fica meio pingando, ele não se preocupa em corrigir, porque não tem a medição lá no final. Então, isso são ações importantes que a gente tem feito um trabalho também forte e combate essas ligações clandestinas, tentando identificar, tentando combater, a gente sabe da realidade social que a gente tem, mas, mesmo assim, é preciso criar essa consciência até para que todos tenham o produto da melhor forma possível. E o mau uso gera também problemas para o bom usuário, porque em uma região que você tiver muitas clandestinas, você gera o quê? Vazões muito além do que se imagina, reduções de pressões, acaba gerando algumas dificuldades de abastecimento e a gente tem que fazer sempre novos investimentos para fazer essas correções. Então, essa é uma preocupação que sempre passa pela gente. Bacana. Presidente, diante da continentalidade do Estado da Bahia, muito grande, são 417 municípios, apesar de que a Embasa não chega a todos, mas chega na maioria deles, quais os projetos pela Bahia, o senhor pode destacar os grandes projetos ou os mais importantes que são desenvolvidos pela Embasa? Bom, nós temos duas linhas de grandes projetos. Nós temos projetos de ampliação de sistemas, que hoje nós temos um volume muito grande de obras em andamento. Como eu falei, a Bahia, nos últimos anos, tem tido um pacote de investimentos pesados em saneamento, isso foi uma preocupação dos últimos governos. O governo atual, o governador Bui Costa, tem nos pedido muito isso, que esse investimento seja continuado, que a gente consiga levar o máximo possível de atendimento. Do mesmo jeito que nós falamos daqueles números, são bastante expressivos em termos de aquecimento do esgotamento sanitário, temos números da mesma ordem, quase, em levar água para outras comunidades. Então, a Bahia, que tem 70% do seu território em uma região semiárida, ou seja, são regiões que naturalmente têm dificuldade de acesso a recursos hídricos, que são regiões mais secas, 70% do território está nessa situação, e a Embasa, nos últimos, de 2015 para cá, por exemplo, ela implementou mais de 650 mil novas ligações de água, ou seja, são 650 mil novas residências que receberam em suas casas água tratada de qualidade, que agora ela abre a sua torneira, a água cai lá dentro. São números muito expressivos, isso gera um aumento de quase 70%, na realidade, de 2007 para cá, de quase 70% do número de ligações. A Embasa fez agora, nesse mês de maio, 50 anos, são 50 anos de existência. E se você pensar que nos últimos 12, 13 anos, ela aumentou em 70% do seu número de ligações de água, é bastante expressivo e mostra que há uma concentração de investimento muito grande. É por isso que a gente entende que essa sequência de investimentos, com certeza, vai garantir o atendimento com muito conforto para a população. A gente sabe que não existe nada pior do que alguém abrir uma torneira e não ter água caindo. É uma preocupação grande. A gente tem algumas dificuldades, por exemplo, sistemas como o nosso, Salvador, tem milhares de quilômetros de adutoras lançadas ali. E são sistemas que estão enterrados sobre vias, sobre pistas, com veículos de grande porte passando, ônibus, caminhões, etc. Isso acaba gerando alguns vazamentos. Para você corrigir um vazamento, você tem que fechar o sistema, corrige um vazamento, depois retorna o sistema para carregar. Então, é por isso que a gente sempre pede que todo usuário tenha seu reservatóriozinho inferior para receber sua água, acumular, porque no momento de manutenção, para fechar um sistema, ele tem ali a reservazinha dele, que dura 24 horas, exatamente para ele nem sentir esse problema quando acontece. Então, isso é uma preocupação que a gente pede sempre, que tem, infelizmente, até pelas condições sociais que a gente vive, às vezes, não é possível. Mas quem não tiver o reservatório, cada paradinha dessa de sistema, automaticamente ele vai abrir a torneira, não vai ter água lá. Então, isso é uma preocupação para que a gente tente mostrar. E outros investimentos são feitos também na preocupação da qualidade da água que a gente tem. A Embasa é um usuário de saneamento, embora não faça parte das principais ações da empresa, não está no escopo de ação da empresa, mas por uma preocupação, nós somos usuários importantes. Nós temos uma série de ações ao longo do Estado exatamente com essa preocupação. A primeira dela é dizer o seguinte, a gente gera a captação da água dos mananciais, entrega ao nosso cliente e, quando possível, a gente tem ampliado muito esse investimento no esgotamento, nós pegamos essa água usada, levamos para o nosso sistema, tratamos e devolvemos ao meio ambiente de volta. Muitas vezes, devolvemos ao ambiente melhor do que a gente captou nos próprios rios. Então, esse processo é um processo completo, que é uma preocupação da empresa. E nós temos algumas ações bem importantes. Hoje, nós temos o monitoramento remoto, são várias estações que nós botamos presas nos rios e ela fica ali monitorando automaticamente o rio, qual é a qualidade da água, identificando-se alguma alteração de pH, alteração de qualquer índice. Isso é monitorado remotamente, vai para o nosso sistema de controle e eles avaliam. Então, os grandes mananciais, por exemplo, que atendem a região metropolitana, em sua grande maioria, hoje, têm esse tipo de monitoria. Nós temos um projeto, também muito interessante, que é um projeto que nós estamos fazendo com o recurso também da Caixa Econômica, de aproveitamento e melhoria da condição de alguns mananciais, como o Rio Joanes. Então, nós estamos lá com um projeto de reforestamento de algumas áreas, principalmente de recuperação de algumas nascentes. São mais de 200 nascentes que a gente tem trabalhado nisso, exatamente para garantir a qualidade da água, com mais de 160 mil mudas que estão sendo plantadas nessas regiões, exatamente para que a gente possa estar garantindo a qualidade dessas águas que a gente tem captado. Além de outras ações que a gente tem feito para garantir, por exemplo, estamos agora executando captações em tempo seco, também na região de Camarçari, para que os esgotos que a gente tem hoje em Camarçari estão em 45% também do tratamento da cidade. Temos obras agora de adensamento, temos infraestrutura já implantada para chegar a mais de 60%. Estamos agora adensando, ou seja, com a estrutura ponta, estamos fazendo as ligações. Mas estamos fazendo também captação de tempo seco, exatamente para esse esgoto que a gente ainda não consegue captar, a gente tire ele para que não caia nos mananciais principais. Então, são ações que a Embasa sempre tem feito, além das ações de educação que a gente faz, às vezes, em consórcio com algumas escolas e algumas prefeituras. Eu ia finalizar agora justamente chamando para esse assunto. E é que o senhor finalizasse esse nosso bate-papo aqui, presidente, falando da importância da educação ambiental e da importância da conscientização da população, no caso da população baiana, acerca do meio ambiente, da preocupação com o meio ambiente, da sustentabilidade como um pilar da Embasa e também de toda a sociedade, porque, como você falou, são recursos que são finitos. Então, a gente precisa se conscientizar, precisa cuidar melhor. Eu queria que o senhor finalizasse deixando um recado sobre isso. Não, esse aí não é uma ação da Embasa só, é uma ação de todos. Eu acho que tem que ser uma mobilização coletiva e não tenha dúvida que o melhor local para a gente começar essa discussão são nas escolas, que é onde a criança começa a formar a sua percepção do que é mais importante, das demandas, do que ela tem que se preocupar ao longo da sua vida inteira. Então, é fundamental, realmente, que essa pauta da área ambiental, da preservação, ela tem que começar nas escolas, a gente faz algumas associações com algumas escolas, faz algumas palestras em escolas com essa preocupação. Mas isso tem que ser mais do que a Embasa, isso tem que estar na nossa casa, tem que estar na nossa escola, no nosso dia a dia, essa discussão e essa preocupação em como a gente pode melhorar o meio ambiente e seus impactos. Vou dar, por exemplo, uma dica para vocês, no site da Embasa hoje, nós temos uma exposição virtual da história de um dos rios da cidade de Salvador, que é um rio que nasce ali na região do Canela, desce ali do Canela e vai desaguar na região da Barra. Esse é um rio antigo, sempre existiu na cidade, um rio que por muito tempo foi muito poluído e a Embasa fez toda a infraestrutura de atendimento daquele entorno, fez todo o trabalho de coleta de esgotamento sanitário, de adensitamento e hoje o que a gente vê é um rio extremamente limpo. Então, a gente tinha uma captação em tempo seco nesse rio, estamos desativando ela porque o rio já está com vida novamente, é muito interessante. Então, essa história, como aconteceu, a preocupação de todo mundo fazer sua ligação em um trabalho nesse nível, geram situações como essa. Então, hoje você vê em todas as grandes cidades do país, essa discussão da qualidade dos rios. você lembra de São Paulo que a gente tem um volume de investimento altíssimo na tentativa de desprodução, mas não adianta só as concessionárias fazerem infraestrutura, precisamos que todos juntos com essa consciência a gente consiga efetivamente os objetivos principais que é um ambiente saudável para todos. Presidente, obrigado pela sua participação, agradeço aqui em nome do projeto Junverde B News e em nome de todo o site os seus esclarecimentos acerca de um assunto tão importante para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez a vocês pela iniciativa. Valeu. Esse foi o presidente da Embasa, Rogério Cedrais, e para você que perdeu essa entrevista, logo mais vai estar disponível tanto no nosso Instagram quanto no YouTube do Bocão News. A gente volta também na próxima semana com mais conteúdos sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente e, sobretudo, consciência socioambiental. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho